Esse é Marcos Vinícius Lopes dos Santos, de 27 anos. Ele foi preso no setor Novo Horizonte, em Goiânia, por tráfico de drogas. O homem foi abordado pelos policiais nesse carro alugado com uma quantidade de cocaína embalada e pronta para venda. Em um primeiro momento, fez o acompanhamento do indivíduo que saía de uma residência onde já havia suspeita que era utilizada para a realização de tráfico de drogas. Feito o acompanhamento, foi realizada a abordagem onde foi encontrada uma certa quantia de drogas. Na casa do suspeito, a polícia encontrou mais entorpecente, cerca de 10 quilos de cocaína pura. O detalhe é que a droga vendida por ele não era comum. Tinha uma espécie de produção de marketing para aumentar as vendas. Só que agora, muitos integrantes do mundo do crime têm investido na criatividade para se dar bem. Eu estou falando de droga personalizada. Eu explico. Na casa do Marcos Vinícius, que foi preso e trazido aqui para a delegacia, além da droga, os policiais também apreenderam esse equipamento aqui, que é uma prensa. Mas o que chamou muito a atenção foi justamente isso aqui, que é a placa que ele usava para marcar os tabletes de droga. Repare, é o símbolo do homem morcego, o símbolo do Batman. Esse tipo de marcação geralmente tem por escopo realmente caracterizar um determinado tipo de droga para um determinado tipo de público consumidor. Tem essa função de demarcar uma qualidade da droga. Recentemente, a polícia goiana também apreendeu uma quantidade grande de êxtase em situação semelhante. Na ocasião, os policiais perceberam que os comprimidos estavam marcados com o símbolo da polícia. Mostra todo o escárnio e o desrespeito dos bandidos com relação às instituições policiais. Obrigado. Obrigado.